Oi meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu tô aqui num vídeo emergencial que eu falei pra vocês no meu Instagram que eu ia fazer eu já queria mesmo fazer um vídeo desse, mas devido ao acontecimento de ontem domingo, dia 24 de janeiro de 2021, com o falecimento da influência Liliane Amorim decorrente de complicações de uma lipoescultura HD eu resolvi adiantar esse vídeo, fazer um vídeo emergencial porque vocês estão bombardeando o meu Instagram com medo, com dúvidas e inseguranças então eu vou fazer esse vídeo pra ajudar vocês, pra orientar vocês e pra esclarecer algumas coisas eu não sou médica, eu não era amiga da Liliane ou da família dela então eu não tenho maiores informações além das que eu vejo na internet, nos sites, nas reportagens e assim, o que eu vou explicar pra vocês é o que eu sei, o que eu pesquisei o que eu conversei com médicos e o que eu tenho observado e vocês precisam muito prestar atenção no que vai ser dito nesse vídeo Primeiro de tudo, a Liliane Amorim tinha 26 anos, era mãe de um filho de 6 anos e ela submeteu a lipoescultura HD no dia 9 de janeiro segundo as reportagens que eu li, foram muitas, ela foi pra casa, ela teve muitas, muitas, muitas dores e aí depois de 6 dias de cirurgia, a família dela, não aguentando mais ver o estado que ela tava internou ela no hospital, levou ela pro hospital e a internava ela se submeteu a uma cirurgia reparadora pra tentar consertar o que tava acontecendo com ela e ela veio a óbito no domingo não tem maiores informações do que realmente aconteceu, pelo menos até hoje, segunda-feira, dia 25 qualquer novidade, gente, eu coloco no meu Instagram, já falei sobre isso no meu Instagram aponto o Anamarcones, me segue lá pra você ficar de olho nos stories mas enfim, a princípio as reportagens falaram que foi uma infecção generalizada gente, uma infecção generalizada, ela pode dar em qualquer tipo de cirurgia você pode arrancar um dente, tirar vesícula, amidalite, qualquer coisa, qualquer cirurgia você pode ter o risco de pegar uma infecção generalizada tem estudos recentes aqui nos Estados Unidos, eu vou deixar todos os links dessas matérias com esses dados que eu estou falando aqui embaixo, na descrição do vídeo pra você consultar você mesmo tem esses estudos falando que de 8 em cada 10 casos de infecção generalizada começam em casa infecção generalizada, gente, tem o nome de CEPES eu já vou explicar mais ou menos como funciona pra você prevenir que isso se complique caso seja o seu caso algum dia, tá? voltando ao caso da Liliane, agora no final da manhã estavam dizendo que essa infecção generalizada foi causada devido à perfuração no intestino dela durante a cirurgia de novo, gente, estão dizendo essas informações do intestino, eu vi no Instagram, comentários, site de fofoca não vi nenhuma matéria oficial falando que essa foi a causa mas estão dizendo que foi perfurado o intestino dela ela foi pra casa e aí a infecção do intestino gerou a infecção generalizada e ela veio a óbito por causa disso por que que eu estou falando dela, gente? ela era uma moça jovem, bonita, não precisava de uma lipo ela quis fazer HD porque tá na moda, todo mundo fazendo a LED, não sei o que então ela quis fazer também aí agora todos os sites, todos os famosos, as megas influências eles estão falando para não normalizar a cirurgia plástica porque é a futilidade do século, que não sei o que gente, eu não concordo com isso não eu acho assim que cada um é cada um e a gente não pode se meter na vida dos outros, entendeu? eu fiz já duas cirurgias plásticas, três cirurgias plásticas e pretendo fazer outra, outras na verdade eu acho que cada um, gente, é de um jeito cada situação é de uma forma, sabe? por exemplo, a minha tia, ela operou as varizes a minha tia, ela já tem mais de 60 anos, ela operou as varizes e ela foi no médico super conceituado fez todos os exames, a minha tia é uma pessoa bem certinha, tá? e ela estava com muitas, muitas, muitas dores no pós-operatório ela operou as duas pernas para tirar as varizes e ela falando com o médico dela, o médico dela não, é normal, é normal, é normal e ela, doutor, não é normal é normal, é normal, é normal bom, o que que ela fez? ela consultou outro médico, fez exames e ela estava tendo uma trombose ela desenvolveu uma trombo no pós-operatório e aí o primeiro médico falou que foi porque ela já tinha um trombo antes sendo que não, ela fez os exames bom, enfim, a história é longa mas o exemplo é para alertar vocês que tipo de merdas como essa acontece em qualquer cirurgia mesmo não sendo plástica que nem foi o caso da minha tia então, todo mundo está generalizando não faça cirurgia plástica e tal mas esses tipos de coisas podem acontecer em qualquer cirurgia a questão de dar algum problema a questão de você não ter um médico adequado, tá? porque se esse médico da Liliane perfurou o intestino dela, gente ele não viu, sabe? tipo, o que que aconteceu? ele deixou ela aí pra casa dessa forma? então o cara não conseguiu ver que perfurou porque, gente, o cara é um açougueiro então, né? de deixar ela aí pra casa com o deixando perfurado se ele não viu que ele perfurou então como que ele tem uma licença? então, assim, são várias coisas que eu questiono mas eu não julgo porque eu não sei o que realmente aconteceu ninguém é que sabe só a família e o médico que sabem o que aconteceu eu acho que tem muito pano pra manga ainda nesse assunto eu tô aqui pra proteger você meu inscrito minha audiência meu seguidor que vai fazer uma cirurgia dessa que está pensando em fazer uma cirurgia dessa se você tá vendo esse vídeo é porque você tem interesse em fazer uma cirurgia estética lipoescultura HD abdominoplastia colocar uma prótese de silicone tudo isso tem riscos então, pra deixar bem claro o que eu quero falar pra vocês toda cirurgia tem risco uma cirurgia ali de lipoescultura ela é uma cirurgia de alto risco e eu não nego isso, gente nunca neguei sempre falei pra vocês que é muito arriscado só que eu vou falar um exemplo bem chulo aqui pra vocês avião avião também é um risco se cair um avião morre 200, 300 pessoas dependendo do avião certo? você vai deixar de viajar por causa disso? vai cair um avião por exemplo morre uma influencer ah, vamos parar de normalizar passear e tirar férias porque você pode pegar um avião e morrer então, tipo, gente assim, no meu conceito viver é um risco e o avião ainda é pior né? porque não tem nada que você possa fazer você tem que confiar no piloto e confiar na companhia aérea na questão de uma cirurgia plástica você tem que confiar na equipe médica tem que confiar no hospital mas tem muita coisa que você pode fazer e evitar pra que ajude a não ter mais complicações por exemplo quando você tem uma alta e você vai pra sua casa dali em diante você é responsável pelo seu pós você tem que fazer tudo o que o médico determina você tem que se hidratar você tem que caminhar você tem que fazer as drenagens e você tem como gente, pela milésima vez eu vou falar você tem que ter um profissional uma fisioterapeuta um fisioterapeuta te acompanhando nas drenagens e passando as informações de como está a sua evolução pro seu médico aí está a importância de você ter uma pessoa te observando e tem um áudio de um que vazou do médico da Liliane falando que estava tomando tramal e que não estava fazendo efeito bom, comigo aconteceu a mesma coisa eu tomei tramal e não fez efeito só que eu não tive uma infecção generalizada mas a doutora Thaís que foi a fisioterapeuta da equipe médica do meu médico que foi o doutor Nuberto Hopfigartner Teixeira ela estava me avaliando de assim de anão quando eu ia lá em casa entendeu? febre, fraqueza, medicação evolução do corpo ela passava a mão no meu corpo ela conseguia verificar tudo isso qualquer probleminha ela já ia falar com ele mandar uma mensagem pra ele eu ia voltar pro hospital pra verificar quando eu estava com muita dor eu dormia, gente com o termômetro do lado porque a dor é febril é uma dor de febre a dor da recuperação da lipo mas eu tirava lá minha temperatura toda hora pra ter certeza que eu não estava com febre porque a febre é onde indica que tem problema meu mestre falou qualquer indício de febre você volta pra cá você fala comigo porque dependendo vai direto pro hospital e no caso da Liliane como também, gente da Tainara que é outra influencer que eu vou deixar aqui o Instagram dela pra vocês darem uma olhada que tem no IGTV um testemunho desabafo da cirurgia dela que ela fez em março de 2020 no mesmo mês que eu fiz e ela quase não conseguiu sair viva dessa cirurgia porque ela saiu da cirurgia ela estava muito mal vocês vão ver lá no vídeo dessa eu estou resumindo e o médico falou o cirurgião dela que estava tudo bem e foi embora e aí a mãe que é mãe a mãe dela estava lá viu que não estava nada bem correu atrás de um plantonista que chegou lá avaliou ela e falou vamos internar ela na UTI agora porque ela não está boa então se não fosse talvez essa atitude da mãe dela talvez ela não estaria viva então assim são coisas que apavoram a gente porque é um combinado de coisas não é uma cirurgência é o cirurgião é o hospital e é você conhecer o seu corpo para você saber não estou bem isso não é uma dor normal você tem que avisar o seu médico você tem que insistir se o seu médico não está te atendendo se o seu médico igual o da minha tia fica falando não está tudo bem tudo bem vai em outro vai em uma emergência não deixa barato não confie 100% porque a gente faz isso com o médico porque é indicação 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 que nem eu indico meu médico de olhos fechados mas não quer dizer que possa dar alguma coisa errada com alguém então você não pode ser bitolado você tem que ir atrás de outras informações você não pode ficar lá porque talvez se a Liliane tivesse ido no hospital no dia seguinte ou no outro dia ela podia ter sobrevivido porque nesse áudio que vazou também do cirurgião dela ele critica ela ele meio que culpa ela ele fala que ela tinha que ter ajudado que ela tinha que ter encaminhado que ela não deixava encostar a mão na barriga dela gente se ela não deixava encostar a mão na barriga dela é porque ela estava com muita dor se perfurou mesmo a intestina porque estava doendo demais isso não é normal tem que dar uma olhada é uma cirurgia de alto risco tem risco de óbito tem risco de complicações como qualquer outra cirurgia então em primeiro lugar o cirurgião médico gente ele tem que ser credenciado tem que ser reconhecido tem que ser indicado tem que fazer uma gente batelada de pesquisa e procuração para saber que ele é bom você tem que operar num hospital gente num hospital que tenha tudo para te ajudar caso aconteça de furar o intestino de ter algum problema da anestesia seu coração não aguentar qualquer coisa vai na UTI na hora vai numa emergência na hora isso é qualquer cirurgia então isso tem que ser a primeira coisa porque essa cirurgia hoje está tão famosa que tem gente querendo baratear quer fazer na clínica quer fazer com o médico que cobra mais barato porque aqui no YouTube mesmo nos comentários eu já vi comentários de gente falando que conhece o lugar que faz a cirurgia inteira por 5 mil reais não existe isso é açougue não existe porque um profissional habilitado credenciado no hospital são caros são um pouco mais caros você tem que saber disso não adianta você fazer em qualquer lugar porque a sua vida que está em jogo que está em risco eu não sei se a Liliane não fez no hospital se a Tainara não fez no hospital Tainara Tainara não sei entendeu a questão não é essa a questão que você que quer operar que vai operar tem que prestar atenção nisso entendeu então para vocês entenderem a infecção generalizada ela tem um nome de sépise não sei se é assim que se pronuncia mas chama sépise vou colocar aqui a palavra para vocês e eu vi várias reportagens vou colocar aqui na descrição do vídeo também mas para vocês já esclarecer eu vou falar para vocês de uma maneira bem normal para a gente tentar entender mas tem tanto nome técnico que demorou para eu mesmo entender mas é basicamente assim quando a gente ficar doente o corpo vai combater o que for pode ser uma gripe uma alergia uma tosse qualquer coisa então ele vai criar uma inflamação ali para combater por isso que a gente sempre fica mal estar meio fadigado meio mal porque o corpo está ali numa batalha seu sistema auto imune para poder expulsar o que está errado então o que acontece isso pode sair fora do controle pode dar errado dar um tite ali é verdade bem isso mesmo e aí essa infecção que o corpo criou para combater o problema pode ir para outros órgãos foi isso que eu entendi então o que acontece aí se espalha e essa infecção vai para todos os órgãos prejudicando vários outros o órgão normalmente que é mais prejudicado é o pulmão que é um dos mais sensíveis e gente isso pode acontecer fora do hospital mas quando você está em uma mesa de cirurgia que você está com sua imunidade lá embaixo você está anestesiado você tem outra chance de pegar a infecção e normalmente gente essa céfese que é a infecção generalizada ela é bacteriana é de bactéria então se você descobre no começo às vezes tomando um simples antibiótico você já cura o problema é que se deixar passar demais ele vai espalhar a infecção no corpo todo e aí pode chegar num nível que não dê mais que não dê mais para fazer nada que eu acho que foi o caso da Liliane mas ela também teve perfuração de órgão tem mais problema aí mas eu já expliquei que a gente não sabe o que realmente aconteceu mas a sépese ou infecção generalizada pode ser bactéria pode ser vírus pode ser fungo pode ser muita coisa e é complicado diagnosticar e às vezes você tomando um remédio errado você pode piorar e aumentar a taxa de mortalidade que acontece muito então como saber se você tem a sépese como saber se você está com uma infecção generalizada é dores é estranhas dores fora do que o normal é febre respiração acelerada tontura fraqueza aquela tontura que você perde a consciência só que aí você fez uma cirurgia de lipo por exemplo e você não sabe você acha que é os remédios que está te dando sono você acha que você está fraca por causa disso ou você acha que a sua arritmia pode ser por crise de ansiedade então é complicado por isso que você sempre tem que ter um profissional te avaliando sempre tem que ter contato com o seu cirurgião então e de novo isso pode ser em qualquer cirurgia não só numa lipo então eu vim aqui falar pra você a realidade do que pode acontecer numa lipo numa prótese de silicone numa abdominoplastia qualquer coisa eu me assustei óbvio que me assustei gente a moça linda bonita faleceu assim eu fiquei vendo as fotos dela eu fiquei chocada não é uma coisa sabe é muito triste eu estou aqui de luto só que eu não vou deixar de fazer a minha próxima cirurgia porque eu confio no meu médico eu confio na equipe dele eu faço sempre num puto hospital que by the way gente foi um dos hospitais mais em contas que eu já fiz eu paguei 2 mil reais na internação com a cirurgia com todos os serviços do enfermeiro tudo inclusive 2 mil reais numa diária não é nada pra você fazer uma cirurgia dessa se você não tem dinheiro gente não faça guarde e faça porque não adianta fazer numa clínica entendeu a clínica o cara vai te cobrar 800 reais mil reais gente não faz diferença é a sua vida entendeu presta atenção nisso é a sua vida e obviamente gente que tem vários outros tipos de complicações eu já ouvi dizer que pode dar necrose porque se não tiver irrigação numa área vai dar necrose então assim vai depender do seu pós do seu médico do hospital de muita coisa e de Deus obviamente a gente tem que rezar muito pra que ele nos proteja eu não vou parar de fazer cirurgia e eu gostaria aqui de indicar pra você não ter medo se você seguir tudo direitinho mas eu não quero mandar você pra cirurgia e dar alguma coisa errada se você vier me culpar então tire suas próprias conclusões faça sua pesquisa e tome a atitude que você achar melhor e mais adequada pra você essa semana ainda vai ter vídeo novo no canal falando sobre o meu pós cirúrgico é um vídeo de mais de uma hora de duração contando tudo que deu errado tudo que deu certo o que eu indico o que eu não indico o que você tem que fazer já é um primeiro passo pra você saber o que pode dar errado pra você ficar de olho no seu pós então assista esse vídeo vou deixar o card aqui em cima assim que ele sair tá? fica de olho no canal se inscreve ativa o sininho pra você receber a notificação quando esse vídeo entrar no ar e tem também ainda essa semana a entrevista com o doutor Humberto e com a doutora Thaís falando sobre a liposcultura HD então não perca tá? quer conversar comigo quer tirar dúvida me chama no A.ana Marcones lá tem vários destaques sobre a minha lipo várias questões de perguntas que vocês me fizeram eu respondi tá tudo salvo lá pra vocês e eu respondo gente todos vocês às vezes eu demoro porque é muita mensagem mas eu respondo todos vocês eu acompanho a cirurgia de vocês hoje mesmo teve um seguidor que operou no sábado me mandou foto tava preocupado mandou foto todo roxo parecia que tinha sido atropelado ai que que deu de errado eu falei amor relaxa porque eu tava mais roxa que você ainda porque é normal mas qualquer coisa consulte o seu médico mas é lá no Instagram que eu adoro acompanhar vocês ajudar vocês eu tô aqui pra isso tá bom? então um beijo e até o próximo vídeo tchau